Muito bom dia, essa live que a gente faz toda quarta-feira, 7 horas da manhã, não importa qual seja a quarta-feira Eu acho que esse ano vai, o Natal e o Ano Novo vão ser na quarta, eu tô de férias, tô viajando, tô aqui em Ilhabela, em São Paulo Tem consultoria gratuita, quarta-feira, 7 horas, esse bloco, esse horário é sagrado, não importa o que aconteça Então agora a gente tá começando, Suelen, seja bem-vinda, Eduardo, seja bem-vindo, bom dia Então qual é a ideia dessa consultoria gratuita, toda quarta, fiel, não importa se é Natal, se é férias, se eu tô viajando, se é Ano Novo, não importa Qual é o objetivo dessa? É tu me enviar as tuas dúvidas e perguntas, só tu mandar aqui dúvidas e perguntas que eu vou te responder É exatamente uma consultoria, até maio desse ano eu fazia processos, eu prestava consultoria, mentoria Muita gente me pede até hoje que eu faça, só que eu decidi ficar inteiramente dedicado aos meus alunos do programa Investidor Sempre em Alta, pra eu não sair do foco, entende? Pra eu realmente conseguir ajudar os meus alunos A eles conseguirem ter o passo a passo e serem investidores sempre em alta, por isso que eu parei de fazer consultoria e mentoria Só que muita gente começou a me pedir, muita gente, ah Vinicius, eu quero uma consultoria, faz pra mim Então o que eu decidi fazer? Não faço, não sei até quando, não sei se vai ser pra sempre Mas atualmente não faço consultoria paga e eu resolvi fazer essas lives nas quartas, 7 horas da manhã É consultoria gratuita, Jonas, bom dia, Natália, bom dia Então agora é só, qual é o teu trabalho agora? O que tem que fazer? Me mandar aqui as tuas dúvidas e perguntas aqui nos comentários dessa live no Instagram Que eu tô aqui pra responder todas elas Investimento fora do Brasil, tem crescido muito Muitas empresas têm começado a trabalhar, incentivar a gente a investir em ações americanas A gente investir em títulos, em treasures, que seriam os títulos públicos americanos A gente investir fora do Brasil, né? Muitos que vêm com o argumento de que a gente não é uma ilha O Brasil não é uma ilha Então eu vou falar um pouquinho sobre isso Qual a minha opinião sobre isso O que eu faço em relação a isso, certo? Mais do que a minha opinião eu vou te falar o que eu faço Porque aí sim tu consegue perceber qual é realmente a minha opinião Porque eu tô fazendo com o meu dinheiro, certo? Enquanto isso, pode mandar tuas perguntas e dúvidas aqui embaixo, tá? Beleza, vamos lá Sobre investimentos no exterior Será que vale a pena? Será que é pra todo mundo? Será que é necessário? Será que é uma oportunidade ou não? O que acontece? O que eu enxergo de tudo isso, né? O investidor sempre alta é aquele investidor que investe o seu dinheiro Ele investe o seu dinheiro, ele consegue ter ganhos explosivos sem risco de perda Como que ele consegue não ter risco de perda e ter ganhos explosivos com isso? O que ele faz pra isso? Ele para de procurar o melhor investimento, certo? O melhor investimento E ele começa a combinar investimentos Combinar investimentos que alguns vão dar um fluxo de renda Ou seja, vai ter dinheiro pingando na conta Todo santo mês, certo? Pra ele aproveitar as oportunidades de investimento daquele mês Todo mês ele tá aproveitando oportunidade de investimento E o que faz ele não perder dinheiro é o que? Uma combinação de investimentos que se comportam de forma correlacionada Negativamente correlacionada, perdão Que é o que? Enquanto um investimento sobe Que ele tem dinheiro investido nisso O outro cai Quando esse aqui cai, esse aqui sobe E por causa disso e como a gente faz rebalanceamentos com o tempo Ou seja, a gente vende parcialmente o que tá subindo Pra comprar o que tá caindo A gente sempre vende caro, compra barato E não vende o que tá caindo Então a gente realmente consegue não ter nenhum risco de perda E ter ganhos explosivos com isso E aí a gente enxerga algumas correlações de investimentos no Brasil Por exemplo, quando ações brasileiras sobem O dólar, por exemplo, geralmente cai Em alguns momentos isso se quebra Como agora, por causa da guerra comercial Ante Estados Unidos e China Mas geralmente não Só que, quando eu vou pensar assim Ações americanas Qual é o investimento que se comporta de forma Negativamente correlacionada com as ações americanas? Nenhum Desconheço Quando as ações americanas sobem Não tem, por exemplo, uma moeda forte que cai Por quê? Porque as ações americanas já são Diretamente relacionadas ao dólar Então no momento que eu invisto, por exemplo Em ações americanas Em ações europeias Até em ações europeias Eu poderia correlacionar com o dólar Eu teria que ver se existe essa relação Não fiz esse estudo Então não posso dizer aqui Só até falo que eu realmente sei o que eu domino Então, por exemplo Ações americanas que é o mais quente Tem muita empresa entrando e chegando Querendo, não forçar Querendo sugerir pra gente investir em ações americanas Quando eu invisto em ação americana Eu tô vendo que tá cheio de perguntas aqui, gente Já respondo Só terminar saindo de raciocínio aqui Quando eu invisto em ações americanas Eu tô fazendo um investimento da esperança Porque eu tô, querendo ou não Eu tô investindo o meu dinheiro lá Porque alguém me disse que é bom Porque alguém analisou E teve uma previsão do futuro Fez aquela previsão Não, esse investimento é bom Então eu vou investir lá Porque é americano Porque é uma empresa grande Poxa, isso é investimento da esperança Eu vou lá, analiso E depois eu fico rezando Pra dar certo Ou seja, pra realidade Se adequar à minha expectativa Eu não lido com o investimento da esperança Eu não lido com um investimento que Poxa, acho que vai dar certo Então eu vou lá fazer Se tudo der certo Eu vou rezar aqui Vou rezar pra eu ter feito minha análise certa Pra eu ter considerado que a taxa de juros Vai ser tanto E ela realmente vai ser Que não vai ter nenhuma surpresa Poxa, eu não faço investimento da esperança Eu invisto pra ter grandes ganhos Sem risco de perda Esse é o meu jogo E além disso Aqui no Brasil eu vejo muito mais oportunidade Do que fora Do que fora E aqui a gente consegue se proteger da ruína Justamente combinando esses investimentos Por que eu vejo mais oportunidade aqui Do que lá fora? Tanto em ações Quanto em qualquer tipo de investimento Porque o Brasil Ele voltou a crescer ano passado Ele voltou a ter crescimento econômico em 2018 Os Estados Unidos As economias europeias Todos os países desenvolvidos Eles já estão no fim do ciclo de alta A gente sempre passa por ciclos de mercado Ciclos de crescimento econômico Ciclos de recessão Crise E todo mundo passou pela última crise Entre 2000 Lá em 2008 Depois de 2008 Todos os países do mundo cresceram As empresas prosperaram lá fora Já faz 10 anos Que existe crescimento econômico lá fora Em algum momento isso vai corrigir E vai vir uma grande crise Certo? Aqui a gente recém está engatinhando A gente recém está começando Até o crescimento econômico Então Com base no histórico Parece que Aqui tem uma oportunidade maior Simplesmente Por causa dos ciclos de mercado Então eu vejo muito mais oportunidade aqui Ações muito mais baratas Para a gente investir aqui Vejo títulos públicos Rendendo uma taxa de rentabilidade Muito maior aqui Do que lá fora Então eu nem estou com os olhos lá fora Eu não tenho um centavo Investido em ações americanas No S&P 500 Que é um índice da bolsa americana Em nada lá fora Eu estou conseguindo Muitos ganhos explosivos Sem risco de perda Investindo aqui no Brasil Vanderlei Bom dia Celso Bom dia Deixa eu pegar mais algumas perguntas aqui Podem mandar perguntas gente Podem mandar aqui Deixa eu pegar aqui Comprei ações da Via Varejo A 7,34 agora 7,34 Agora está 10,20 Vender ou continuar com a ação? Deixa eu te perguntar uma coisa Henrique Por que que tu comprou a ação? Qual era teu objetivo com a ação? Depende do teu objetivo com a ação Bom Comprei por 7,34 Por quê? Por quê? Como que tu fez essa análise? Na live 005 Que tem lá no meu canal no YouTube Eu mostro exatamente Como eu analiso Uma ação Aí a depender do indicador Que tu usou Para analisar Tu tem que ver Eu não sei exatamente Entendeu? Entende? Como que tu fez essa análise Para investir nessa ação Da Via Varejo O que que eu costumo fazer? O que que tu tem que fazer? Deixa eu terminar Essa linha de raciocínio antes Eu investi em uma ação Por tal motivo Porque tal indicador Mostrava que ela estava barata Quando que esse E outros indicadores Os que tu usa para analisar Eu tenho os meus Que eu mostro Que eu analiso na prática Lá na live 005 Que está no meu YouTube Tá? Ah, quando esse indicador Chegou por exemplo Ali em duas vezes Sei lá Quando ele chegou Num certo lugar Eu vou vender Se esse for teu método De análise Aí quando esse indicador Chegar nesse lugar Tu vai vender Entende? Então depende Mas o que acontece? O que que eu faço? Aqui tem um hack interessante Então presta bem atenção agora E anota isso O que que eu faço? Quando eu invisto em uma ação Eu nunca espero Uma rentabilidade menor Do que 50% Eu nunca entro em uma ação Quando eu não acredito Que ela vai se valorizar Pelo menos 50% Como que eu imagino Como que eu identifico Uma ação Que na minha visão Ela tem o potencial De se valorizar Pelo menos 50% Com base Na live 005 Onde eu mostro Os indicadores Que eu uso Para analisar uma ação Para eu investir Meu próprio dinheiro Tá? E aí O que acontece? O que que eu faço? Quando uma ação Isso aí é um hack É uma É realmente Uma estratégia Que tu pode utilizar O que que eu acredito? Que a gente não sabe Nunca Quando uma ação Vai estar cara A gente não tem como Adivinhar O máximo Que ela vai subir Quando ela está cara A gente tem Mas a gente não tem Como adivinhar Qual vai ser o ponto máximo Então eu não sei Quando que eu deveria Realmente vender Para ganhar Todos os últimos centavos Certo? Então como eu não sei Até onde ela pode chegar O que que eu Vinícius faço? Quando eu invisto Numa ação E ela se valoriza Ela sobe 50% O que que eu vou lá E faço? Eu vendo Esse 50% Que ela subiu E eu mantenho O capital Que eu investi Então no teu caso Ela está quase Subindo 50% O que que eu faria? Se eu comprasse 7,34 Ela teria que subir 13,77 13,77 Então se eu estivesse lá Perto de 11 reais O que que eu faria? Eu vendia Toda essa valorização Que eu tive E voltaria a ter O capital Que eu investi De novo nela Entendeu? Então por exemplo Investir mil reais Nessa ação Ela se valorizou 50% Esses mil viraram Mil e quinhentos reais O que que eu Vinícius faço? Eu vendo esses Eu vendo 500 reais E fico com os mesmos Mil reais Que eu comecei lá Anteriormente Isso por que? Porque eu não sei Até onde ela vai se valorizar Talvez depois De uma grande valorização Ela vai ter uma correção Ela vai cair um pouquinho E eu não quero Perder esse pouquinho O que que o investidor Sempre Alta faz? Ele aproveita Os ciclos de mercado Sem precisar saber Ou chutar Exatamente se agora Vai ser o momento De alta ou de baixa Mas ele aproveita Os ciclos de mercado Sem ele precisar saber Exatamente onde que ele está Então como que a gente faz isso? Quando sobe 50% Eu vou lá e vendo Essa valorização Por que? Porque eu sei que daqui a pouco O tempo Talvez suba mais 200% Talvez não Mas daqui a pouco O tempo Ela vai ter uma queda De 20% E 30% E quando existem Essas quedas de 20% A partir de 20% O que que eu faço Numa ação específica? Se eu ainda acredito Que ela é um bom investimento Se ela ainda passa No meu método de análise O que que eu faço? Eu vou lá e compro mais Então qual o hack Que eu utilizo Para eu Precisamente nesses momentos Em que as ações Se valorizam bastante? Quando bate 50% Eu vendo esse 50% E volto a ter O mesmo dinheiro Que eu investi anteriormente Nela investido agora Quando ela cai Quando eu invisto Numa ação E ela cai 20% Ou mais O que que eu faço? Eu compro mais Compro mais Como caiu 20% Digamos Eu investi mil reais Agora tem 800 reais Investido Porque ela caiu 20% Certo? Então o que que eu faço Nesse momento? Eu simplesmente vou lá E compro 200 reais a mais Para eu voltar os mil reais Por que? Porque eu investi nela Certo? Ela estava um preço Só que agora Ela está ainda mais barata Ela caiu mais 20% Se eu ainda considero Uma boa empresa Poxa Eu estou comprando liquidação É a mesma coisa Que eu chegar em uma loja E estar em promoção Então eu vou lá E compro em liquidação Esse REC eu utilizo E se fizer sentido Para ti Henrique Tu pode utilizar também Bom dia lindo Naja Meu grande amigo da infância Muito bom dia Direto da Alemanha Nos prestigiando aí Show de bola Qual a melhor forma De guardar a reserva De emergência? Onde posso guardar De forma segura Que não tenho fácil acesso? Boa Boa Essa questão do fácil acesso Vamos lá Reserva de liquidez Eu chamo Eu não chamo Reserva de emergência O que que é? Por que eu não chamo Reserva de emergência? Eu chamo de reserva de liquidez Então a reserva de liquidez É o primeiro passo Que o investidor deve dar Ele deve investir Poxa Eu quero investir meu dinheiro Comecei a fazer sobrar dinheiro Eu comecei a trabalhar Comecei a fazer sobrar dinheiro Onde que eu invisto agora? Qual o primeiro passo do investidor? Montar sua reserva de liquidez O que que é a reserva de liquidez? É uma reserva de dinheiro Uma quantidade de dinheiro Que eu vou investir Num investimento Ultra seguro Certo? Ultra seguro Porque eu não corro o risco De perder dinheiro Em hipótese alguma Certo? E ao mesmo tempo Que eu possa resgatar ele A qualquer momento Por que? Porque eu posso usar Tanto para emergências Quanto também para oportunidades Por exemplo Greve dos caminhoneiros De 2018 O que aconteceu com as ações Da Petrobras? De maio a junho de 2018 Caíram 50% O que que eu olhei? Meu Deus Como assim caiu 50%? A empresa vai ser destruída Por causa de uma greve? O que que eu fiz? Resgatei da minha reserva de liquidez Para aproveitar aquela oportunidade De investimento Fui lá Comprei ações Da Petrobras A 14,60 Se não me engano E em 5 meses Ela foi para 28 reais Certo? Então eu posso usar Tanto para emergências Quanto para oportunidades De investimento Por isso que eu chamo Reserva de liquidez E a gente tem que ter Um investimento Ultra seguro E que consiga resgatar Imediatamente Ou seja Com alta liquidez Justamente Para a gente aproveitar Essas oportunidades Ou para emergências Sei lá Surgiu uma doença Bati o carro Aconteceu alguma coisa Eu tenho dinheiro ali Para resgatar Tá? Então esse aí É o primeiro passo E eu vou ali Guardar mais ou menos 6 vezes Dos meus gastos mensais Do quanto eu gasto Mensalmente Com essa reserva E aí onde que eu invisto? Antigamente eu investia No Tesouro Selic No Tesouro Selic Que é o título público Mais seguro Que existe Na economia brasileira Certo? É o investimento Na verdade Mais seguro Que existe na economia brasileira Entre os títulos públicos Também é mais seguro Porque ele é mais seguro Da economia brasileira E ele nos oferece Essa possibilidade De resgatar O dinheiro Eu peço o resgate Hoje Se eu pedir até Às 6 da tarde Amanhã o dinheiro Tá na minha conta Só que hoje Eu não invisto mais No Tesouro Selic Hoje O investimento Que eu faço É em um fundo DI do tipo simples Com taxa zero De administração Por que um fundo DI do tipo simples Com taxa zero De administração? O que acontece? Esse tipo de fundo De investimento Fundo DI Do tipo simples Ele investe Pelo menos 95% Do seu dinheiro Em títulos públicos Federais E os fundos DI Do tipo simples Selic Que dizem Selic No seu nome Vou te dar algumas opiniões Aqui depois que eu explicar isso Eles investem Majoritariamente Se não totalmente No próprio Tesouro Selic Só que eles não cobram Taxa nenhuma Da administração Ou seja Eu vou estar investindo No Tesouro Selic Só que sem pagar Taxa de 0,25% ao ano Que eu teria que pagar Se eu investisse Em títulos públicos Então é por isso Que eu invisto No fundo DI Do tipo simples Com taxa zero De administração Simplesmente porque Eu não pago taxa nenhuma Ah Vinícius Mas isso cheira E a golpe Por que uma empresa Por que uma gestora Vai oferecer um fundo De investimento Se ela não cobra Nenhuma taxa Do dia que ela ganha dinheiro Ela não ganha dinheiro Daí Assim ela capta clientes Ela consegue Captar gente Consegue os dados Dessas pessoas E posteriormente Ela vai oferecer Outros produtos De investimento Então essa empresa Ela está pensando No longo prazo Ela não está pensando Em ganhar no curto prazo Com taxinhas Certo? Esse é o objetivo Desse tipo de gestora Desse tipo de fundo De investimento Certo? Então onde que tu encontra? Existem opções Onde que eu invisto? Eu gosto de ser muito transparente Eu não recomendo Nenhuma corretora Nenhum banco Eu não recomendo Nem investimento Investe nessa ação Investe? Não Eu não recomendo nada Eu te falo o que eu faço E tu faz a tua escolha Eu invisto No fundo DI Do tipo simples Tem que ser tudo isso Esse tripão aí Fundo DI do tipo simples Com taxa zero Da administração No BTG Pactual Digital Na corretora Do BTG Pactual Mas também tem opções O cachorrão está brabo ali Mas também tem opções Na Pia Investimentos Que é a corretora Do Santander Mas tem um fundo DI com taxa zero E se não me engano Tem na Orama Também Na corretora Orama Nas outras corretoras Vai ter esse fundo Mas não vai ser taxa zero Da administração Aí na maioria dos casos Não vai valer a pena Certo? Não vai valer a pena Deixa eu ver Se temos mais perguntas Obrigado Gostei da estratégia Henrique Poxa Merece aí Tamo junto Merece Marcos Ah, esqueci de comentar Tem uma live A live 41 Lá no meu canal no Youtube Que eu mostro exatamente Eu explico como funciona O fundo DI do tipo simples Com taxa zero Da administração E eu mostro na prática Como investir Mostrando a tela Do meu computador É nesse fundo do BTG Porque eu invisto no do BTG Mas tu pode investir Tanto no BTG Da Pia Da corretora Orama Tu que manda Tu que escolhe Mas tem lá Live 41 É justamente sobre isso Eu mostro exatamente Como funciona E mostro na prática Como fazer com a tela Do meu computador Colocar em prática A dica aí Abração Show Abraço Marcos Como que eu faço Investimento contínuo E aí Essa pergunta chegou pra mim Eu não tinha entendido direito Eu fiquei pensando Poxa Como assim Como que eu faço Investimento contínuo Aí eu lembrei Muitas vezes Eu tenho que recorrer A vários anos Quando eu comecei a investir Por onde que a gente Começa a investir Quando a gente começa A investir o nosso dinheiro A gente começa investindo Na poupança Acredito contigo Também ter sido assim Comenta aqui Inclusive Se tu começou a investir Pela poupança Se tu já investiu Ou se tu ainda investe Na poupança Comenta aqui embaixo Pra eu saber E aí O que acontece Quando a gente investe Na poupança A gente pode fazer Investimentos esporádicos Eu posso colocar Meu dinheiro Eu posso investir lá Sei lá 100 reais hoje 200 reais amanhã Outro dia eu posso Colocar 10 reais Na conta poupança E tá tudo bem Só que quando a gente Sai do investimento Na poupança Pra onde que a gente vai Geralmente as pessoas Fazem uma previdência privada Geralmente as pessoas Investem em um fundo De investimento E geralmente a gente Faz uma Faz um plano de previdência A gente Geralmente é previdência E aí a previdência Exige que a gente Invista Mensalmente Que a gente Muitas previdências Não todas Exige que a gente Invista Mensalmente Então a gente Todo mês tem que fazer Investimento Naquela previdência E aí eu lembro Que uma dúvida Que eu tinha lá atrás Era justamente isso Investimento contínuo Como é que eu faço Eu sempre invisto Na mesma coisa Eu invisto em coisas Diferentes Será que vale a pena Qual tipo de investimento Tem que escolher Pra eu investir todo mês Só que a grande verdade É que Eu não preciso Nos tipos de investimento Nas modalidades de investimento Que o investidor Sempre em auto investe Ele não precisa Investir Mensalmente Na mesma coisa Por que? A gente investe Em 5 modalidades de investimento Quais são as 5? Títulos públicos Ações Fundos imobiliários Dólar e ouro Em todos esses casos Esses 5 casos Eu posso investir 10 reais hoje Eu posso Aí vai depender Do preço da ação Do preço da cota Do fundo imobiliário Posso investir 30 reais amanhã Eu não tenho a necessidade Nem de investir todo mês Nem de investir todo dia Eu posso investir uma vez E nunca mais investir Eu posso simplesmente Poxa, tá saindo sol Que maravilha Ontem deu um chuvão aqui E eu posso investir Todo mês Eu posso nunca mais investir Eu posso investir todo dia Se eu quiser Então eu não tenho limitação Então como que eu faço Para fazer investimentos contínuos O que eu tenho que ter? Primeiro Eu tenho que ter uma estratégia Clara de investimentos Uma estratégia clara de investimentos Eu tenho que saber Onde que eu vou investir Tendo o mapa Eu tenho que seguir O mapa O que que a gente faz? Eu estou começando agora Uma nova turma Do programa Investidor Sempre em Alta Rosa, bom dia Diógenes, bom dia Sejam bem-vindos E aí o que acontece? O que que a gente faz? No programa Só eu te explicar rapidamente Eu ensino como investir Do zero Em renda fixa A renda variável Como funciona o mercado financeiro Em tudo Depois a gente monta O planejamento dos investimentos Que é justamente a live 40 Se eu não me engano A live 40 Que está lá no meu YouTube Eu mostro o processo Para fazer o teu planejamento Dos investimentos Aí a gente faz O planejamento dos investimentos Quando eu faço Quando eu faço o planejamento Dos investimentos O que que eu faço? Bom, agora a gente está terminando 2019 Então eu sempre faço o planejamento A mais um Ou seja Para um ano Então o que que eu planejo lá? Bom, quanto que eu vou investir por mês? Beleza Eu vou investir por mês Mil reais Vamos colocar mil reais Para facilitar a conta aqui Vou investir mil reais por mês Eu vou investir Os 12 meses De janeiro A dezembro De 2020 Então o meu planejamento Para o fim de 2020 Vai ser 12 mil reais investidos Se eu não tenho nada Esses 12 mil reais investidos Eu vou colocar Tanto por cento em ações Tanto por cento em fundos imobiliários Tanto por cento em tal título público E aí eu monto o meu mapa Eu faço o meu planejamento A partir do momento Que eu tenho o meu planejamento feito Eu vou investir meu dinheiro mensalmente Na melhor oportunidade que aparecer Que aí eu explico com detalhes Lá no programa E também em várias aulas ao vivo Que eu dou no meu canal no YouTube Certo? E aí eu só sigo aquele passo a passo Que eu já planejei Então o grande segredo Para tu fazer investimentos contínuos Para tu investir todo mês Para tu investir bem todo mês É simplesmente Tu ter um planejamento Dos seus investimentos A partir do momento Que tu tem tudo planejado Tu já sabe o que fazer Tu só vai executar Tu vai dar o exato passo a passo Porque tu já tem Claro na tua mente O grande problema É que a maioria das pessoas A gente não se importa Em ter um método de investimentos A gente fica assistindo Várias pessoas Que falam sobre investimentos De canais diferentes Eu quero saber Como eu analiso uma ação Aí eu acho Joãozinho explicando Como analisa uma ação Aí eu quero saber Como analisar um fundo imobiliário Aí eu acho A Mariazinha explicando Como analisar um fundo imobiliário Só que os dois Tem métodos totalmente diferentes Cada um vai analisar De um jeito E aí não vai fazer sentido Tem gente que pra analisar uma ação Fica meses Lendo balanços E relatórios E vai na empresa E faz um monte de coisa Eu não tô nem aí pra isso Eu não tô nem aí pra balanço Eu não tô nem aí pra relatório Eu não tô nem aí O meu método Ele é direcionado Pra outra coisa Eu não quero fazer Investimento da esperança O que eu tenho É ganhos explosivos Sem risco de perda E aí O meu método Diz Poxa Não faz isso Então não vai fazer sentido O que tu precisa ter então Um método claro Se tu quiser aprender A ter ganhos explosivos Investindo no teu dinheiro Sem risco de perda Aí tu pode ser um investidor Sempre em alta Não, não quero Quero analisar De cabo a rabo Uma empresa Uma ação Quero fazer investimento de esperança Aí esse jogo não é comigo Mas tu precisa ter o que? Um método claro de investimentos E planejar os teus investimentos Antes de fazer Porque assim tu tem a clareza De cada passo que tu tem que dar Pra investir o teu dinheiro E investimento contínuo Geralmente Diego, bom dia Seja bem-vindo Geralmente a gente não Precisa Só em fundo e previdência Que vai precisar Fazer um aporte regular Um aporte periódico Eu investir Por exemplo 100 reais por mês Mil reais por mês 3 mil reais por mês Todo santo mês Os investimentos que eu uso Que o investidor Sempre em alta faz Não demandam Não demandam esse tipo de periodicidade Tá bom? Então a primeira dúvida Que foi respondida Foi o que? Vale a pena investir no exterior? Vale a pena investir em investimentos Em ações americanas Em ações de outros países? Em renda fixa de outros países? Vale a pena? Sim ou não? Uma outra Comprei uma ação a tal preço Agora ela subiu 50% O que eu faço? Eu vendo? Eu compro mais? Eu fico como eu estou? O que eu faço? Essa foi a segunda pergunta Terceira pergunta Qual o melhor lugar Pra eu Pra eu Investir o meu dinheiro Da reserva de emergência? Que eu chamo na verdade De reserva de liquidez Expliquei o melhor lugar Apontei inclusive a live 41 Pra tu assistir sobre isso Porque eu mostro na prática Como fazer A outra pergunta Como que eu faço Um investimento contínuo? Como que eu faço Um investimento contínuo? Justamente Eu expliquei Agora foi a última pergunta Que eu expliquei Mais uma vez Foi um prazer enorme Aqui fazer essa consultoria Gratuita 004 Foi apenas a quarta consultoria Que a gente fez Começamos há pouco Então quando a gente Chegar na consultoria 100 Aí já dá pra escrever um livro De dúvidas e perguntas Respondidas Mas Grafa isso Toda quarta-feira Sete horas da manhã Eu tô ao vivo aqui no Instagram Só não vou estar No momento que eu não tiver Internet disponível Aqui eu achei que ia dar problema Na internet Aqui no hotel Porque aqui é uma região Meio afastada Em Elia Bela É uma ilha No ladinho de São Paulo E eu achei que ia dar problema Mas a gente tá conseguindo Se falar aqui então Então tu já sabe Quarta-feira Sete horas Tem uma dúvida Surgiu uma dúvida Na tua cabeça Espera Quarta-feira Sete horas da manhã Vem nessa live aqui Porque eu sempre Dedico trinta minutos Da minha manhã Pra responder todas As tuas dúvidas E perguntas E eu respondo Com riqueza de detalhes Realmente pra ser Muito semelhante Ao processo de mentoria Só que De consultoria Só que é Cem por cento Gratuito Então tem dúvidas Vem cá Quarta-feira Sete horas Live no Instagram E terça e quinta Dezenove horas Tem as nossas Aulas completas No YouTube Ontem a nossa aula Foi sobre o dicionário Do investidor Sempre em alta Aqueles termos Aqueles conceitos Que parecem difíceis Parece que é financês Que a gente Nunca A gente vai ler um artigo A gente vai assistir um vídeo Sobre investimentos Se a gente não entende Porque a gente não entende Uma palavrinha Isso aí tira todo o contexto Então justamente ontem A live 51 Foi sobre isso Amanhã nós temos A live 52 Eu vou estar no avião Voltando pro Rio Grande do Sul No exato horário da live Mas ela já está gravada E vai ser postada Quinta-feira Amanhã às dezenove horas A nossa live 52 Que é sobre ações Hoje a gente teve Uma pergunta sobre ações Que uma pergunta Chega muito pra mim Ação O que é melhor eu investir Em ações de dividendos Ou ações de crescimento De empresas que podem Crescer muito Eu respondo com Riqueza de detalhes Essa pergunta Porque ela merece Ser respondida Com muito critério E muitos detalhes Na live 52 Que vai pro ar Amanhã Quinta-feira Dia 12 De dezembro Às dezenove horas Certo gente Foi um prazer enorme Estar aqui Então Nos encontramos Terça E quinta Dezenove horas E toda quarta Sete horas da manhã Só que aí Aqui no Instagram Pra nossa consultoria Gratuita De toda a semana Certo gente Um forte abraço E até mais Gratidão Pô Gratidão Por vocês estarem aqui Sem vocês Nada disso existiria Valeu